É, pessoal, fala aí, aqui quem falou, Bruno, traz uma notícia aí uma bomba pra vocês, né, que a Xiaomi anunciou aí, né, que vai descontinuar a MIUI, né, e vai substituir pela HyperOS, né, esse vai ser o novo sistema da Xiaomi aí, espero que seja legal, que seja bom aí, né, aqui ó, a Xiaomi anunciou nessa terça-feira, dia 17, que a MIUI, interface usada em seus celulares, será encerrada e substituída pelo HyperOS, né, essa é a nova interface também baseada no Android, mas traz recursos de vela, não sei o que significa, porque tá traduzido aqui, eu acho, né, o sistema operacional mobile desenvolvido pela própria Xiaomi, o HyperOS estará no celular de Xiaomi 14, então só nos top por enquanto, é, o nosso tá tranquilo ainda por enquanto ali, né, mas os, só no Xiaomi, a partir do Xiaomi 14 aí, né, e dos próximos, acho que nos próximos Poco F aí, Poco X, os Redmi também, note aí, né, que deve ser lançado ainda nesse mês, então vai chegar nesse mês ainda, né, o anúncio do HyperOS e da sua chegada nos próximos smartphones da Xiaomi foram feitos pelo CEO da empresa, Lei Jun, Lei Jun, nas suas redes sociais, aí uma pergunta sobre quando o HyperOS será lançada para as versões globais dos aparelhos, um executivo da empresa informou que a interface chegará em outros países a partir do ano que vem, né, 2024, a empresa não divulgou nenhuma imagem da nova interface, né, apenas o logotipo, por enquanto só tem esse logo aqui que eles colocaram, né, e ele vai substituir, então não vai ter mais MIUI, né, vai ser esse HyperOS aí, mais ou menos o nome, não é tão esquisito, né, mas beleza, é, é um nome que dá pra, pra poder acostumar, fora que vai ser só nos tops de linha por enquanto, né, não sei com o que eles vão fazer. A nova interface da Xiaomi, como explica, a própria fabricante foi desenvolvida pensando na integração com a internet das coisas, né, lote. Como a Xiaomi fabrica praticamente tudo, que é eletrônico de celular, até panela de arroz, isso é verdade, tem um monte de coisa, caneta, é, eles fazem muita coisa mesmo. Adotar um sistema operacional pensando em lote, né, estratégia correta a seguir. A Xiaomi não, a Xiaomi não divulgou nenhum recurso do HyperOS para a interação com o dispositivo integrante, todas as novidades da interface e seus recursos, pelo menos deve ser apresentado na próxima semana, junto do lançamento do Xiaomi 14. Então vai ter o Xiaomi 14, o lançamento, e aí vai ser. Aí tá escrito aqui, a MIUI será substituída gradualmente. Com o lançamento do HyperOS, né, vem aí o fim da MIUI por 13 anos, isso aí, ela tá 13 anos, pra quem não sabe, a Xiaomi começou com a MIUI primeiro, ela tinha só o sistema, que ela é disponibilizado, você podia instalar no seu aparelho depois, e que ela foi fazer, começou a fabricar celulares, né. Então ela vai acabar com ele, vai ser substituído, né. Esta última foi a interface usada pela Xiaomi em seu dispositivo mobile. Os smartphones compatíveis com o HyperOS receberão conforme a Xiaomi liberar atualizações desse sistema operacional. O Xiaomi 14 pode chegar dia 27 de outubro, então, é, na semana que vem, daqui a umas duas semanas, mais ou menos, ele chega, daqui a 10 dias, mais ou menos, exatamente. O Xiaomi 14, primeiro smartphone com a interface HyperOS, pode ser apresentado na próxima semana, dia 27 de outubro, próximo celular top de linha da fabricante. Terá equipado com o Snapdragon 8 Gen 3, caramba, com o lançamento previsto para 24 de outubro. É isso aí, né. Aí, se você já quer testar, você tem o seu Xiaomi e já quer testar, tem aqui um aplicativo já, ó, PP HyperOS Control Center para todos os outros dispositivos Xiaomi aí. Depois, se você quiser, eu posso fazer um vídeo mais, mas aqui nesse, da MIUI.net, eles disponibilizaram aqui um aplicativo, né, para você poder testar aí. Aqui tem a interface, mais ou menos, de como que vai ser aqui. Aí, você pode testar no seu aparelho aí, né. Então, praticamente, não vai ter mais aí, né, vai ser substituído. Vai ser Xiaomi, HyperOS, o sistema novo da Xiaomi aí, beleza, pessoal? Então, praticamente, não vai ter mais MIUI. Para o nosso, os aparelhos ainda vai ter, por exemplo, eu tenho um Poco X3, né, Poco X3 NFC. O meu ainda vai continuar com a MIUI. Acho que o Redmi Note 12, talvez, ele possa receber essa HyperOS com o sistema aí, com o tempo. Talvez, os Poco F5, os Poco X5 aí, com o tempo, eles vão receber essa HyperOS aí, tá? Mas, os mais antigos, você fica tranquilo que não vai ser MIUI. Então, uma notícia meio ruim para a gente, que é saudosista, mas faz parte, né, evolução. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, assina o canal no último gostei e até o próximo vídeo aí, beleza? Então, falou e fui, galera!